Você sabia que hoje é dia mundial da doação de leite humano? Para celebrar essa data, o Banco de Leite do ISEA realiza um evento online de capacitação para profissionais da saúde sobre a importância de captação do leite materno. Confira. Nossa ação hoje vai ser online, vai abranger toda a Paraíba com a rede de bancos de leite humano. É uma ação voltada a capacitar os profissionais a alertar sobre a necessidade da doação de leite humano e da amamentação. E a gente pede aquela mulher que tem excedente de leite que faça essa ação tão nobre de ajuda a essas mulheres que estão com seus bebês na UTI. Para essas mulheres, a amamentação deve ser prazerosa, por isso a gente deixa o banco de leite de portas abertas para que se algum problema aconteça na amamentação, que ela nos procure, que não precisa ter dor ao amamentar. Se tiver algum problema, nos procure, mas que ao amamentar corretamente, se está com excedente de leite, que doe. Pois é, doação de leite materno é fundamental. Se você tem como doar... Aliás, o leite materno, o leite humano é muito importante, né? Para as crianças, então amamente, incentive as mulheres aí na amamentação, ajude, colabore com o banco de leite. Obrigado.